A partir de hoje, o Fale com a ANAC tem um novo número. Os passageiros e usuários da aviação civil podem entrar em contato com a agência pelo telefone 163. O serviço continua funcionando 24 horas, com atendimento em português, inglês e espanhol e de graça. As ligações podem ser realizadas de telefones fixos e móveis em todo o país. Além do 163, o Fale com a ANAC pode ser acessado em anac.gov.br barra Fale com a ANAC e também pessoalmente em um dos 22 núcleos regionais de aviação civil nos principais aeroportos brasileiros.